Ah, não é na, 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 ni, na, na, na Oi, cara de boi! Hoje eu vou falar sobre um negócio que tá bombando Dizem que é bom pra hiperatividade, ansiedade, estresse Além de ter todas essas vantagens, ela custa 40 reais E 40 reais, eu tô falando daquele mais simples, sabe? Daquele que só gira e pronto Todos eles giram e pronto Por isso o Tia Kim veio aqui salvar a sua vida E ensinar vocês a fazerem 3 modelinhos diferentes de hand spinner Sem gastar praticamente nada Pode gastar aí o que? Uns 3 reais Por isso você vai fazer sabe o que? Vai dar muito joinha aqui embaixo do vídeo Vai se inscrever no meu canal se você acabou de chegar por aqui E vai me seguir nas redes sociais Que tal? E vamos nessa! Vou começar já com uma maneira bem prática e fácil De você fazer um feedgate spinner sem usar rolamento Sem usar nada, só o que você tem em casa Peguei um pedacinho de papelão ali Um papelão meio grosso, não daqueles muito finos não Peguei um copo e usei o círculo dele pra ser o tamanho do meu feedgate spinner Como é que você vai saber se esse copo tem o tamanho ideal? É só você colocar ele na palma da sua mão E ele não pode ser maior que a sua palma da mão Tem que ficar um pouquinho menor Depois peguei uma tampinha de refrigerante Fiz um círculo no meio dele também Pra gente saber onde é que é o meio E fiz ali ó, com uma régua Quatro riscos iguais Depois disso com o lápis mesmo Eu fui fazendo ó Esse desenho Parece uma... sei lá, uma shuriken O mais legal desse é que você pode fazer do formato que você quiser Você pode fazer ele redondinho Você pode fazer ele de pontinha Eu quis fazer desse jeito porque eu acho bem bonitinho O importante é que você deixe os quatro lados Ou três, se você for fazer de três lados O mais parecidos e da mesma distância que você puder deixar E assim ele vai rolar bem melhor Recortei ali né, o meu círculo E as partes entre as hélices E aí com o lápis eu fiz um furinho lá no meio do nosso hand spinner E peguei um canudinho desses ó Canudinho normal que você usa pra tomar refrigerante De plástico mesmo E passei ali dentro Grudei o canudinho lá com cola quente E passei também um canetão preto Mas isso é opcional, é só pra dar um efeito mesmo que eu passei E aí eu vim pegando um pedaço de DVD Assim gente, tem que ser pedaço de DVD Porque pedaço de CD você não consegue cortar tão bem Igual você corta um pedaço de DVD Entendeu? Porque o CD ele não se divide no meio E aí você vai grudando esses pedacinhos aí ó Formando um mosaicozinho Mosaicozinho Engraçadão Depois que você preencher toda a sua hand spinner Você pode já ir pra parte final Mas eu peguei essas colas de relevo de glitter aí E passei nos vãozinhos dele Pra não correr risco de machucar Ou de ficar cortante nem nada Então eu fiz um acabamento ali com cola glitter E esperei secar E aí eu peguei um palito de churrasco Cortei com a tesoura E botei dentro do buraquinho da hand spinner E pra fazer a parte de cima Você pode colocar um círculo de um DVD Uma tampinha de refrigerante Uma tampinha de... De garrafa de vidro, etc Mas eu quis usar cola quente Porque é algo que fica bem confortável no dedo Você pode até dar um jeito dele ficar um pouco mais arredondado Pra você conseguir fazer as manobras E é só você colocar um círculo ali de cola quente E esperar secar ele já fica bem redondinho Eu achei a melhor opção Pra dar um peso ele girar bem Eu coloquei moedinhas Peguei moedinha de 10 centavos ali E coloquei uma moedinha em cada canto Depois que a cola quente secar É só você arrancar ela É bom você fazer ela em cima de um plástico Pra você conseguir soltar ela bem direitinho E primeiro você gruda ela de um lado do palitinho E aí depois você pode tirar a medida O ideal é que não sobre muito espaço pro lado Mas também que não fique apertado Porque se ficar apertado ele não vai girar direito Depois que você grudou E está pronto o seu hand spinner Você vai ter um hand spinner maravilhoso Se você colocar ele no sol ou em alguma luz ele vai ficar brilhando Parecendo um globo de balada É muito legal gente Os próximos hand spinners que eu vou mostrar pra vocês aqui Eles usam rolamento Mas rolamento é muito fácil de encontrá-lo Você encontra em lojas de material de construção Em lojas de esporte Em lojas de skate E você pode comprar por vários preços Tem até de 40 reais Mas eu já encontrei por 15 reais Uma caixinha com 8 rolamentos Dá até pra você fazer uma vaquinha com seus amigos E cada um fica com rolamento Eu não posso dizer pra vocês né Onde é que eu comprei esse por 15 reais Porque não é pra eu trouxer né Porque não estão me pagando nada Mas eu vou dar uma dica pra vocês Começa com o net e termina com os shoes E pro seu rolamento rolar bem mais rápido Você tem que tirar essa capinha ali ó Que vocês viram eu tirando E você tem que colocar em algum solvente E eu tô colocando em acetona Porque acetona todo mundo tem em casa E você vai limpando ele Tirando toda aquela graxa que tem ali no meio Isso vai fazer com que ele role muito Muito mais rápido Então faça isso em todos os hand spinners E você vai ver a mágica acontecendo Depois que você tirar ele do acetona É só você enxaguar com água Secar com papelzinho E pronto Tá pronto pra usar Pro primeiro hand spinner eu vou usar Três porcas Que são essas coisas redondinhas aí Com um buraquinho no meio E três buliquinhas Porque eu já tinha elas na minha casa E eu gosto de usar exatamente o que eu tenho em casa Mas você pode colocar exatamente tudo No seu hand spinner em volta Tudo Primeiro eu coloquei a porca assim ó Eu não coloquei ela deitadinha Porque senão ela trava no dedo Sim eu tentei e ela travou Então eu coloquei ela em pé Desse jeito aí Eu grudei com cola quente Mas eu recomendo que vocês grudem Com um super bonder Porque ele fica firme por mais tempo E em cima de cada uma dessas porcas Eu coloquei uma boliquinha E foi assim que ficou O meu hand spinner de bolinha Se você achar que ele não tá girando bem Mesmo depois de você ter lavado ele Você pode colocar um pouquinho de azeite de oliva Que dá uma acelerada melhor ainda O melhor rolamento pra você usar É o que termina com o final 5 Que é o mais rápido E é o que eles usam já nos hand spinners profissionais Que você compra Essa ideia é muito legal cara Sério Você vai pegar umas massinhas Massinha mesmo de modelagem Que você tem em casa Você pode até fazer a sua própria massinha Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando E você vai formar uma maçona Como se fosse um molde E aí com uma tampinha de garrafa Você vai fazer uma bolinha Vai afundar a tampinha lá no meio Bem certinho Pra ficar as divisórias assim Vai pegar mesmo a tampinha E vai colocar ali num canto No outro e no outro Pra ele fazer como se fosse um triângulo Tipo um triângulo Depois que você fez todas as marcações Você vem de novo com a tampinha Deixando tudo certinho E não deixando essa divisória Que fica entre uma tampinha e outra Tá vendo que fica? Você tem que ir com o dedinho ali Dar uma abaixadinha Pra que ele fique desse jeito aí ó Todo maciço A minha primeira tentativa Olha só A gente mostra as tentativas erradas Pra vocês aprenderem também A minha primeira tentativa Eu resolvi colocar um tantão de glitter lá embaixo Porque ia ficar muito fofo Isso é fato Coloquei o meu rolamento ali no centro Eu ia colocar rolamentos em cada um dos cantos Mas eu sou muito mão de vaca Pra usar rolamento pra isso Então eu usei boliquinhas Porque não vai me fazer tão falta E a base pro meu feedgate spinner Está montada Agora eu só vou pegar cola quente Bem quente Então muito cuidado Se você for criança E eu vou passar em toda a volta Que sobrou do meu molde Eu começo primeiro por um círculo Aí depois eu vou para o outro Porque é importante você fazer Cada um dos círculos Enquanto ele ainda tá quente Porque assim Quando ele começar a esfriar Ele vai se assentar E vai ficar mais bonito Não vai ficar assim ó E aí quando eu terminei Fizou do círculo Eu coloquei glitter em cima Isso não deu certo Por mais que a ideia fosse bem legal Eu fiquei bem feliz E ia ficar a coisinha mais linda do mundo Não deu certo gente Então não façam desse jeito Porque o glitter entrou dentro do rolamento E ele não rolou Estragou Então eu fiz tudo de novo Só que dessa vez Sem o glitter Beleza? Então façam sem glitter Na casa de vocês Coloquei a bolica Coloquei o rolamento Passei cola quente E ele ficou desse jeito aí ó Branquinho E aí pra dar uma cor né Pra não ficar assim branquinho É claro que você pode deixar branquinho Se você quiser Porque eu também olhando assim Achei bem fofinho Eu pintei ele com esmalte Você pode pintar tudo da mesma cor Mas eu quis pintar cada uma das bolinhas De uma cor diferente Porque eu acho que na hora de rolar Ficou um efeito bem legal Das cores se misturando Tá Outra coisa que eu coloquei Que pessoalmente eu não achei Que ficou tão bonito assim Olhando ele parado Mas que ficou legal na hora de girar Foi o glitter Eu passei um pouquinho de esmalte Molhadinho ali ó Em cima das boliquinhas E joguei um glitter em cima Porque na hora que você gira Ele faz um tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha De pisca-pisca Entendeu? Fica muito bonito E foi assim que ele ficou gente Maravilhoso Um dos meus preferidos de coração Porque ele gira muito mesmo E ele é muito legal assim De você ficar brincando É viciante Sem falar que esse também Você pode fazer do formato que você quiser né Só usar a criatividade Esse último eu vou usar rolamento também Ele é o do mais fáceis Que eu tô mostrando aqui E várias porquinhas também Então eu coloquei ali ó Fiz com quatro sim Eu tenho pira de fazer as coisas com quatro lados Não sei porque eu gosto mais Mas se você quiser fazer com três também Tá valendo Se quiser fazer com dois Tá valendo também Grudei quatro porquinhas ali ó Em volta do rolamento E depois eu peguei mais quatro porquinhas E grudei nas porquinhas Entenderam? O ideal é você esperar Essa super bonder secada Pelo menos de um dia pro outro Pra ele ficar bem grudadinho Não ficar soltando E aí é só você girar E na hora que gira Dá um efeito muito legal Porque ele começa a aparecer Essas bolinhas assim Fica muito bonitinho gente Sério Um beijo Tchau 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 Tchau